olá meus amigos tudo bem com vocês eu sou leão ouvido no mato estou aqui para continuar nosso projeto agora finalizando tudo o nosso alimentador automático para nossos peixes é isso aí vamos finalizar hoje vamos deixar a parte eletrônica a parte automática funcionando já deixamos na prática na parte mecânica agora é para fechar com chave de ouro mas antes que nós continuemos o nosso vídeo daquela paradinha para essa parada especial para pedir a vocês aquele joinha e também se você não são inscritos se inscreve no canal ajuda a gente demais vamos ficar junto um por dentro do outro que nem tal de magaxeira se inscreve no canal ativa o sininho faça o comentário compartilha aí sim agora bora para o vídeo pronto meus amigos tá aqui terminei aqui mostrando o açude mais uma vez os peixinhos estão comendo uma raçãozinha tá aqui nossa nossa máquina aqui vocês estão vendo esse reservatório grande mas aqui se você tiver pouco peixe eu botei desse tamanho porque é muito peixe o açude é grande você pode fazer num caninho de PVC você pode botar a quantidade de ração que você quiser faz reservatório do tamanho que você quiser não é obrigado seja desse tamanho você pode fazer na mesma grossura desse aqui um reservatóriozinho fino se for para pouco peixe nem caixa d'água se for para cão gato se você quiser fazer esse mesmo sistema para seu animal doméstico também dá certo não precisa ser reservatório grande como eu disse eu viajo bastante e eu tenho que deixar a ração suficiente para dois três dias caso eu não venha mas ele não passa necessidade nem eu tenho que mandar botar por isso que eu fiz esse tamanho beleza aqui ó deixei bem alto passa sossegado já tá ligado aqui no time só que ele não tá acionado é o test drive dessa máquina que é incrível se vocês vocês que tem criação de peixe vocês que tem criação dia de galinha vocês que tem criação animal doméstico enfim pode fazer que é muito bom e tem no nosso vídeo no meu vídeo passo a passo do começo até o final tem um vídeo mostrando como foi que eu fiz essa máquina olá meus amigos olha mais uma vez aqui o meu açude que eu resolvi mudar a instalação do time já bloquei aqui já limpei aqui que estava o mato grande como vocês viram aí eu botei o time aqui ó como vocês viram aqui no poste mas se eu comecei a olhar direitinho já tinha muita coisa nessa nessa parte aqui e tirei 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 e coloquei fiz aqui ó botei a rede aqui botei a rede aqui botei a rede aqui e botei aqui perto do nosso alimentador mesmo olha mas aconteceu tive um prejuízo pior que já fui alertado nos comentários e dei um vacilo e levei um prejuízo e minha mulher levou um prejuízo maior ainda porque vou mostrar para vocês o que aconteceu tem aquele ditado pede a tampa eu pede a tampa eu pede a tampa eu pede a tampa quando eu terminei tudo fui em casa que voltei estava sem a tampa botei um papelão e o que vai acontecer agora mais uma tampa que eu vou ter que pegar da mulher teve um comentário no vídeo de hoje que disse que que vou ter que comprar outros alumínio e por o que eu estou vendo vou aí disse passa uma borracha foi tarde agora eu já arrumei um coisa para passar aqui só que agora vou ter que pegar outra tampa da mulher e trazer para botar aqui sim depois de prejuízo pronto botei aqui ó e botei o timer aqui pertinho tá vendo botei o timer aqui pertinho eu vou fiz a instalação novo em casa ligar a energia vou vir para cá fazer fazer outro teste para ver se dá tudo certo agora com essa nova instalação entrei aqui estou todo molhada todo molhado entrei para ver se achava mas foi embora é fundo açude foi embora então é isso vou para casa e daqui a pouco a gente vê se como ficou a situação aqui outra tampa aqui ó aí essa não dava eu abri aqui reabri agora deu eu passei um cordão aqui bem apertado para ver se não não sai e eu vou ligar aqui de novo que eu fiz outra instalação botei de outro lado nós vamos ver agora se manual ela pega primeiro manual depois vai ficar ruim eu vou ligar logo depois eu vejo aqui meus amigos mais uma vez mecânico funcionando caindo de monte o motorzinho aqui está funcionando cai muito né olha que lindo olha os peixes chegando para comer bastante está vendo isso aqui está ligado aqui ó não está passando por deixa eu tirar o zoom não está passando por o time estou ligando direto olha a quantidade de ração que caiu em 20 segundos está vendo agora eu vou ligar o time e esperar para a hora certa para ver como eu disse a vocês fiz outra instalação e vamos ver agora pronto agora está ligado vocês viram olha a quantidade de ração que está aqui para os peixes comer agora eu vou só esperar só esperar aqui agora o tempo certo do time ver se vai funcionar a tampa já está ali está tudo sob controle os peixes estão aqui só passando bem e quando eu estou aqui eles não gostam muito quando eu sair veio um monte para cá isso aqui é mato que eu cortei aqui que eu rocei estou roçando aqui a parte da bananeira só aquela parte ali debaixo mas já rocei hoje já rocei tudo isso aqui eu vou pegar essa parte de vasilha de isopor e vou colocar aqui e vou colocar aqui para vedar esse bicho aqui por causa da chuva vou fechar aqui ó com isopor fazer a partezinha para caso venha chuva não entre no nosso time mas depois eu vejo isso quero ver logo funcionando beleza agora é 4 e 29 4 e 29 e 40 falta 15 segundos vamos ver se arma aquele sonzinho espero que não esteja incomodando Deus crê que não estou falando um pouco mais para ver se cobra aquele som ali falta 4 3 2 1 4 e 30 e agora meus amigos 4 e 30 está aqui ó 4 e 31 vamos ver se 4 e 32 ele vai desligar a bomba funcionando jogando ração os povos os peixes estão aqui comendo olha a quantidade de peixe que tem comendo aqui ó aqui ó 4 e 31 e 35 falta 25 segundos para 20 segundos para desligar vamos ver se ele desliga continua jogando ração top de linha como eu queria os peixes estão aqui ó só curtindo 32 desligou a luzinha está apagada não está correndo mais nada e aí graças a Deus tudo certo só vai acionar agora 8 e 8 horas da manhã mas olha 4 e 32 que é 2 minutos jogando ração a situação é essa já parou graças a Deus tudo sob controle e deu certinho e é isso aí tá isso aí meus amigos tudo sob controle funcionou nosso nosso projeto agora tô cegado agora só encher aqui de ração e a programação para já tá para 2 horas 2 vezes por dia 4 e meia da tarde 8 horas da manhã joga 2 2 2 2 minutos de ração aqui no açude é isso aí espero que vocês tenham gostado gostei demais de fazer e fiquem com Deus e até o próximo vídeo um grande abraço para todos vocês